Sob o risco de novos ataques, soldados americanos e aliados correm contra o tempo para sair definitivamente de Cabul. Passa de 90 o número de afegãos mortos no duplo atentado assumido pelo ISIS do Afeganistão ontem. 13 soldados americanos morreram e 18 ficaram feridos. Apesar da ameaça de novos ataques, dezenas de pessoas se mantêm nos arredores do aeroporto, ainda na esperança de conseguir um lugar num voo para fora do Afeganistão. Este rapaz diz que sabe que pode haver mais explosões, mas tentar uma nova vida em outro país é a melhor opção que ele enxerga no momento. Os portões estão fechados. Só entra quem de fato está numa lista. Alguns países já encerraram as operações de retirada. O Reino Unido planejou oito voos com cerca de mil pessoas que aguardam dentro do aeroporto. Os Estados Unidos retiraram mais de 100 mil afegãos e também devem terminar nas próximas horas. O prazo final de saída é 31 de agosto. Os hospitais de Cabu estão lotados com feridos. São mais de 150. O primeiro ataque de ontem aconteceu neste lugar. O homem-bomba detonou os explosivos quando conseguiu se aproximar dos soldados americanos que checavam documentos para permitir a entrada de afegãos credenciados a sair do país. Havia mulheres, crianças, famílias inteiras. A segunda explosão aconteceu minutos depois, perto do Hotel Baron, que fica nas proximidades. O ISIS, do Afeganistão, assumiu a autoria das explosões. O grupo é formado principalmente por dissidentes do Talibã. Os dois se tornaram rivais. Havia alertas oficiais sobre a iminência de atentados. Mas nem o Talibã nem os Estados Unidos conseguiram evitar a tragédia. O presidente Joe Biden disse que os culpados serão caçados e punidos. Para os afegãos que ficam, soma-se ao temor de um futuro de retrocesso e repressões com o novo governo, o medo de que o Talibã e o ISIS comecem uma nova guerra pelo poder no país.